É isso aí galera, hoje vai ter aquele embate ó Proibida, puro malte, leve, proibida, puro malte, forte E aí, o que vocês acham? Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Estamos com... devido ao grande procura, ao reboliço que tem causado essa cerveja proibida Nós já fizemos aqui no canal a proibida puro malte E a empresa lançou mais três, dessas três nós trouxemos duas Pra avaliar aqui, vamos confrontar as duas A cerveja puro malte leve e a cerveja proibida puro malte forte Vamos na leve primeiro, né? Enquanto já vai servindo, eu vou contando um pouco da história da cerveja proibida A cerve, serve a leve... Leve atrás A leve atrás e a forte na frente Leve atrás, cara? Conta aí, faz a história Cervejaria proibida por uma difundada em 2008 Pelo... por um grupo de empresários Donos da Cimento Nassau Em Pindoretama, no Ceará Cimento Nassau Em 2012, foi adquirido por um outro grupo A maioria das ações foi comprada pelo grupo Morisono Dono do Biotônico Fontoura Biotônico Fontoura E adianta empresas como o Benegrim Hoje ela é bem distribuída Tem três fábricas no país Em Minas Gerais E na Bahia Além da fábrica original em Pindoretama Vamos às análises Peguem seus corpos Carbonatação da leve Forte E a carbonatação da forte Leve na mão direita Leve na mão direita Você já vê que a Forte é uma carbonatação maior Aqui, a gente tá exprimando Leve Aqui, forte Eu achei a diferença na cor também Ela tá um pouco mais escura Forte Forte tá mais escura Leve Forte e leve Forte e leve A Forte é mais escura também Também estou achando isso Aroma, aroma Forte e mais escura Mesmo aroma Mesmíssimo aroma Bem, na embalagem Ela já diz que o teu alcoólico É maior É maior A leve é 4,1% O teu alcoólico E a Forte tá 6,5% 6,5% Cara, mas o cheiro é o mesmo Em relação aos ingredientes São os mesmos Puro malte Puro malte As duas levam o antioxidante Então a gente não aconselha beber muito Pra não ficar com a cabeça doendo no dia seguinte Esse a gente vai dar ruim Antioxidante também A leve primeiro, galera Saúde 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 Proibidas Forte, forte Vamos tomar Gordinada Gordinada Prost Avaliação no confronto das duas A leve eu nem bebo mais, tá? Nem bebo mais Mas aí queimou a largada, hein? Nem bebo mais Já dá suas considerações É o seguinte Botou a leve atrás aí? Não, não A leve é que tá na frente, né? Está bem aí a frente É o seguinte Considerações finais Se a cerveja tem pra mim Tem antioxidante estabilizante Ela já perde ponto Perde um ponto pra cada item E a leve Pô, cara, é... Leve demais A leve é uma Itaipava Fala que tem uma ótima Itaipava Nota 3 Não tem nem o que discutir E a forte A proibida É uma cerveja boa É... Estilo a... Tem o malte Entrega o que ela tá dizendo na embalagem A nota é 7 Pelos antioxidantes E o estabilizante Fala Fala Nosso professor Diga aí Bom Entre essas duas cervejas Eu fico com a primeira Que nós provamos Que é a proibida Para o bote É, não, não É a barra Essas duas aqui Ah, a forte eu gostei também Eu achei ainda a outra proibida Com mais sabor Mais sabor Do que a forte A forte ela tem um álcool pronunciado Mas eu achei que a... Que não tem o mesmo sabor Da primeira proibida Que a gente provou Não tem Nem a coloração é a mesma É Essas duas aqui Eu não trocaria a primeira Que nós gravamos Pra mim Essa leve aqui Eu acho que por ser Puro malte Tem aquele dia Que você quer beber Em grande quantidade Pra você não 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 beber uma cerveja Quem não gosta de puro milho Eu acho que essa aqui Vai bem É, boa Gostei Mas eu não pagaria O mesmo valor nas duas Então Se não Notas, notas Pra leve Leve Pra mim Pra leve É nota 6 E pra forte É nota 7 Bem pessoal Como a galera aqui Tá falando A leve Não atendeu muito O que a gente Tava esperando Não É A cerveja Parece até A cerveja Corriqueira A leve Eu dou nota 2 Porque ela é Muito aguada Essa forte aqui Engraçado Que eu Eu tenho impressão Que eu faço comparação Ela não é tão forte Além da Puro malte normal A puro malte Mesmo em si É original Digamos assim Vamos botar O puro malte original É melhor Do que essas duas aqui Eu acho que ela está no ponto E minha nota Pra essa daqui É 6 Proibida forte 6 Proibida leve 2 Isso pra mim É o exemplo De menos é mais Exatamente Não tinha necessidade De fazer Nenhuma dessas coisas Quer abraçar o mundo Não vai conseguir Menos é mais Faz no teu básico Feijão com arroz Faz o feijão com arroz Que vai conseguir Pelo menos É minha opinião Mais uma vez Se Dirige não beba Se for beber Chama a gente Deve Do man Toe Lyme Do man Do man Do man Do man Do Free What way